Por que todo mundo tá colocando o nome de eu e me? Cara, é porque agora existe o modo streamer. E aí o modo streamer, ele muda o nick da pessoa pra que ela fique irreconhecível. Aí fica, tipo, eu na stream, entendeu? Quanto, tipo, no jogo... Se você vê a pessoa com o nick do campeão, tipo, Jett, jogando de Jett, Reina, jogando de Reina, é porque ele tá com esse modo streamer ativado. Deixa do céu, que foi aquela cerimônia de abertura. Cê curtiu, tuz? É, nem parece que foi improvisado, né, mano? Ficou nice, mano. Um troninho dos negócios, tipo, de... E, obviamente, não foi gravado, não foi ao vivo, tá, cara? O negócio gravado na parte de baixo do prédio, né? A sincronia com... Com subindo, assim, pegando o prédio lá por cima, é da hora. Foi da hora, né? Aí, gente, vai fazer live stream dos... Os solo kill dos jogadores da INTZ? Eu vou, mano, eu vou, Baron. É, eu tenho uma... Eu já tenho essa ideia, eu já conversei um pouquinho com eles. Assim que eles estiverem lá jogando solo kill, eu vou tentar fazer isso. Igual eu fiz ano passado com o Flamengo. Eu vou tentar fazer, tipo, de novo, assistindo os jogadores da INTZ. Jogando as filas ranqueadas lá na China, fazendo esse treino. Tudo que eu puder, eu vou tentar trazer pra vocês. Horário do Mundial, galera. Então, ainda não saíram as datas. Mas eu acredito que vão ter dias que vai começar por volta das 3 e 4 da manhã. Dias que vão começar às 5 e dias que começam às 7. Quando eu sorteio do Mundial, a gente não tem a data ainda, ô Bai. Mas, possivelmente, deve ser uma semana antes. Deve ser lá pro dia 17, 18, por aí. Cara, eu não gosto de ruxar, eu gosto de ruxar. Ah, marca meio aí, mano. Pistol é legal jogar meio. Marca aí. Vou pôr uma câmera lá. Desmocar o C lá. Desmocar o C lá. Desmocar o C ou não? Pode desmocar, pode desmocar. Cês me tomou bala. Boa parede. Boa, não precisa entrar, não precisa entrar. Só quebra que é bom. É, só quebra no EF do Bomb. Bora C, bora C, bora C, bora C. Bora C, vai. O Salva tava na frente da Double Doors. O Salva tava na frente da Double Doors. Tá aqui, tá aqui. O Salva tá ali. Não deu bomba, tá de bomba. Eu fiquei passando a ter um veneno na minha frente. Esse doeu. Cura. Pode me implantar, vida. Os motos vão ter testa da um inimigo. Boa. Boa. Boa, gente, mano. J.J. 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 Adventure. Escaralho, isso era da minha época de criança, hein, mano. P.J. eu já tinha, né. É, taxa do Salva da B. Avançou mais um meio. Mano, eu vou socar a Mikaze, né. Nada a pessoa. Vai tocar de 12, hein. Ai, mano. Comem a smoke, comem a smoke. Aqui, tá aqui, tá aqui. Aita porra. Tá costas o outro de arma, tá? Cuidado, tá de Spectre, tá vindo. Um bomba já. Deve se entregar no round. P.J. 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 Ainda peguei ela, velho. Ainda peguei ela. Sim, ela veio cega. Mano, a Viper tá na esquerda. Marquem ela. Ah, menos sim, menos sim. Ela fez um on-way aí. Calma, calma, não vai que eu tenho um on-way, homem. Peguei dois A. Volta aqui, fica escondido aí, mano. Você não matará meus aliados. Viu B? Matei um, o outro saiu pulando. Quer Operator, alguém? Pegou, pegou, pegou. Passou o Double Door. Beirando contigo. Pegou, pegou. Boa, boa, boa. Era um Operator Double Door, tá com o outro, cuidado. Isso aí, eu vou deixar uma trap aqui. Matei um Operator Maid. Acho que é um cada bomb, velho. Ah, ele tá na direita. 140. Entra sim, entra sim. Entra sim. Deu o TP pro long. Ele deu o TP pro long, hein, guys. Tá pro long, tá pro long. Um long e um CT, um long e um CT. Calma, calma, vai comprar um CT. Não deu pra chegar. É minha disso, ahn... Deve ser securado já. Vai, ficou pulando. Olha que a gente tem doar, eu acho. Dois lá no long, velho. Eu achei que tava CT também. Dois lá no long. Dois com dois, mano. Dois com dois. Três aqui. Tem três, hein. Esse doeu. Um passou pro bomb já, deu dash. Vou voltar, tem três aí. Tem um bomb. Cadê Alpia atrás do caixote. Mais flash? Não se mete comigo! Onde estão escondidos? 130, velho. Peguei. Um bomb, é traz bomb, hein. Dá pra virar, dá pra virar, guys. Calma, joga no tempo, joga no tempo. Não voltei, tá? Tem vida mesmo ou quer voltar pra... Resta um inimigo. Tô com a assistinha A. Se eles pararem um round, eu pego. Putz. Onde foi esse ult? C? Não, eu acho. C não. Meio, meio pra direita, no B. Fez barulho. Peguei double doors. Linda. Esquerda, esquerda, Sage. Vou entrar C, vou entrar C. Mas o A tá ultado, né? O A tá fora... Não, mas eu... C é só Sage. C é só Sage. Ela deve estar double doors aí. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela colocou a parede aqui. Double doors, double doors, double doors. Ah, entendi. Mas pra ela arretar, tá mal. Acertei. Double doors. Um e outro base. Tá certinho assim, cada um mirando uma ponta. Os dois double doors. Os dois double. Os dois double. Eu errei o tiro pra você fazer isso, cara. Quanto mais closer, melhor. Ele tá vindo de tirar sete. Última rodada antes de jogar. Ele tá... Fez barulho na A, que é avançadaço. Vai passar atrás, corte, corte. Ai, mais um meio. Ah, valeu. Double doors eu não esperava. Essa era a tua hora, vida. Brilhar. Double doors eu não esperava, véi. Drona do C. Drona do C. Drona do C. C, 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 C. Spike. Spike. Tem um no bomb já. C, 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 C. C, 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 C. A gente acabou com ele. Red fundo bomb, você... Deu. Um... Câmera derrubada. Default. Tô na esquerda. Adversário eliminado. Tô na default ou na esquerda. Tô na esquerda. Tô com 10 de vida. Tô com 10 de vida. Pinei, pinei pra caralho. Nossa, valeu, mano. Ninguém C. Vai com janela. Caralho. Esse rock tá acabando comigo, véi. Pera aí, janela. Mano, eu vou pegar a janela e a costinha, véi. Aguenta aí. Olha onde eu tô. Enterrei. Sou eu, sou eu. Pare de atirar. Esquerda, esquerda, esquerda. Ah, esquerda, esquerda. Ah, esquerda. Vem aqui. Mano, ulti foi aqui na A. Pra apertar. Boa, 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 boa. O homem já tá comido, o homem já tá comido. Cuidado. Muito aperto. Spike plantada. Matou o padrão. Tá voltando. Atrás do bomb. A... A Viper tá dentro da smoke dela. Tem um... O último tá comigo. Tá comigo. Pode deficiar, pode deficiar. Spike desarmada. Nossa. Quatro caras me mirando ali. Tá demais. Tão uns três em... Tão uns três em... Isso é quatro, isso é quatro. Joga recuado, dá espaço pra eles mesmo. Inimigo abatido. Cara, eu bati... Eu recuei. Coloquei uma trap, recuei total, tá? Resta um inimigo. Linda, linda. Caralho. Vida é o nome deus. Uff. Eu tava prestando atenção olhando pro minimapa quando o cara começou a falar, velho. O cara apareceu. Você deportou aqui, vida. Deportou pro shot. Ninguém é. Tô no SA mesmo. Mais um aqui comigo. Rato, rato, rato. Dois 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 rato. O salva geralmente gira pra ajudar ele o B Quer que eu esmogue janelão? Não, não, não esmogue a janelão É só a Viper aqui Não, 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 é só a Viper, calma, calma A Jett e a Viper estão aqui, gente Tá aqui, tá aqui Ah, não, não Você deve ter pêndo seu fio, dá Ops Boa, caralho Eu avancei A, velho, avancei A Vai CC, vai CC, velho, pode confiar, arrisque Tensa, vai C, vai C Mais dois corredor, mais dois corredor Um AWP Mais um corredor AWP, AWP, AWP Me viu, costas Fala minha smoke Vou pular, hein, vou pular Linda, moleque Boa, rapazi-e Ai, será que eu voltei pro Radiante, vida? Pô, fui MVP, nós ganhamos Amor Música 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 E a momenta de kindness It could be my dream So let's hear the fire